Poucas palavras, para agradecer primeiro a sua visita, para agradecer essa parceria que a Missão Moita Jandão tem com o Chef Pouche, com a Renata, com a Vanessa, e esta harmonização é o início do ano da França no Brasil, e esta aqui, os melhores exponentes da França que estão aqui. Então, muito obrigado, e obrigado por terem vindo a todos. Bom, eu vou explicar só um pouquinho como foi feita a compatibilização dos champanhes. Vocês vão começar tomando uma néctar, e foi uma escolha minha de propósito, de vocês começarem tomando um champanhe demi-sec, justamente porque as pessoas têm pouco hábito de tomar um demi-sec, de tomar um espumante mais doce. Então, e vocês vão começar tomando o demi-sec, a néctar, e terminar com a néctar. É uma escolha pessoal, para mostrar que é possível vocês tomarem, do começo ao fim, o champanhe. Então, vocês começam tomando ela com uma tartalete folhada, com peras e um bledoverne, que é um queijo com veios azuis, do centro da França. Tchau. 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 Tchau.